Samuel Henrique Silva, de 20 anos, e a esposa, uma menor de 17, confessaram à Polícia Civil de Rolim de Moura que foram responsáveis pela morte do próprio filho, um bebê de apenas dois meses de idade, em decorrência de maus tratos. A versão contada inicialmente pelos pais da criança era de que o bebê teria se engasgado, mas levantou suspeitas após o médico legista encontrar sinais de agressão no corpo da criança. Diante das suspeitas, os pais foram conduzidos aqui para a Unisp de Rolim de Moura, onde foram ouvidos pelo delegado que acompanha o caso e confessaram que agrediam o bebê, segundo eles, porque a criança chorava demais. Informou que costumavam ficar nervosos quando a criança chorava, que costumavam agredir a criança e sufocá-la muitas vezes para que ela parasse de chorar. No último ato, a mãe tinha já agredido a criança, apertado o pescoço da criança no berço com ela de bruxo, a criança continuava chorando. O pai levantou da cama, o pai estava no celular, levantou da cama, foi até a criança, apertou o pescoço dela, ele disse que a criança ficou sem ar e mesmo assim ele desligou a luz, voltou para a cama e voltou a dormir. Eu indaguei, inclusive, ele, mas e durante a madrugada? Vocês não notaram que a criança não chorou, nada? Não, dormiram até 7 horas e 40 minutos. E quando acordou, ele pegou, foi até a criança, que estava da mesma forma, viu que a criança estava gelada, pegou a criança no colo, viu que ela estava dura e ligou para o corpo de bombeiras. Samuel foi preso em flagrante e já teve a prisão convertida para preventiva. Já a mãe, por ser menor de idade, foi apreendida. Em detalhes do caso, o delegado contou que familiares também suspeitavam que a criança era vítima de maus tratos, pois eram impedidos de ver o bebê. Porque a gente tem indícios suficientes de que essa criança era torturada. Nós tivemos, fiz oitiva de familiares que eram impedidos de manter contato com essa criança, pelo pai e pela mãe, que não tinham contato. Familiares que nunca tinham visto a criança, só viram a criança no velório. Mantive contato com o pai, fiz oitiva do pai, do suspeito, que falava que a criança estava subnutrida e era maltratada pelo filho, que queria cuidar do neto, mas não tinha sido permitido pelo filho. O casal deverá ser indiciado pelos crimes de homicídio e tortura. Vamos lá.